Os veículos de grande porte terão tráfego restrito nas rodovias estaduais durante o feriado de carnaval. A medida visa garantir mais segurança e fluidez em trechos de pistas simples. As restrições vão de sexta-feira, dia 17, amanhã, até o meio-dia de quarta-feira, dia 22. Estão suspensos também os serviços de escolta oficial para os veículos superdimensionados em razão do efetivo da Polícia Militar e do DER atuarem em outras ações de segurança. O DER vai restringir o trânsito de veículos superdimensionados em pistas simples. A restrição acontecerá na sexta-feira, de 15 às 22, no sábado, de 6 às 12 horas, e na terça-feira, de 16 às 22 e na quarta-feira, de 6 às 12 horas. Outro fator também importante lembrar é que as escoltas oficiais realizadas, que poderão ser realizadas tanto por agentes da Polícia Militar ou do DER, também estarão suspensas durante todo esse período em razão do efetivo estar sendo deslocado para questões de segurança viária e acompanhamento e monitoramento do trânsito. Caso um transportador ou condutor insista em descumprir a restrição imposta, ele pode sofrer uma multa média com quatro pontos na carteira e ter o veículo retido até o final da restrição. E aí E aí